Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hyping Egg na área e no vídeo de hoje quero dar um acelero, é o seguinte, estou aqui em Cochim, estou entediado, mano, dentro da cidade sem poder dar acelero, falei bicho vou pegar o carro, vamos para a estrada, vamos ver se a gente acha algum Player 2 e dar um acelero que eu sei que vocês curtem. Então escreva aí, 2 e 8 por dia, 3 projetos em andamento, sempre acelerando, fazendo muito top speed reviews, escreva aí gurizada, vocês caram por dentro e ative o sininho de notificação. Há um upzinho MPI, há uma moto, moto não aguenta, moto braba assim, não dá né pai? Mas vamos ver o que a gente consegue encontrar aí na estrada. Tinha uma savirinha acelerando atrás de mim, só que, puta velho, o cara pegou e deu certo e vazou. Tem uma moto vira atrás de mim, haha, cê é louco pai, ô bagulho tá 200 subindo véi, cê é louco irmão. Cê é louco, vê se vocês estão conseguindo ver ela na... aí o cara vai me passar agora. É uma RR, parece que é uma 1000 né, quem entende aí já comenta no vídeo. Essas motos aí não tem como. Se a gente fosse 3 de 4, aí a gente já aperta umas 600, tá ligado? Agora, moto 1000, cê é louco. Nossa, meu carro tá balançando. O agulho tá mó sinistrão, tá ligado? Vamos ver. Tem um primeiro pedágio ali, eu vou até ali e vou voltar. Vamos ver se a gente encontra alguém pra brincar. Olha o Corolla. Vai filho. A passagem não é brincadeira não. Não é um desfile. Ó, o pai tá só em busca de maldade, hein? Vamos dar um rolezão na estrada, ver se a gente acha um Player 2. Louco pra empurrar alguém. Será que vai empurrar o Corollinha ou não? Não, o Corolla não vai ou não? Esse aí de 80 tá de graça, viu? Você é louco, que calor. Cara, esses vídeos de Player 2 é foda. Na última vez ainda consegui encontrar uma RAM. A gente acelerou, foi bem da hora. Mas geralmente esses vídeos quase não dão certo. Você anda, gasta combustível e não acha ninguém pra acelerar. Ao dia que você não pode, tiver as crianças no carro, se a mulher, vem alguém atrás de você te empurrando. Puta, é foda. Quem já passou por essa situação, dá um salve aí nos comentários. Quando você tá cheio de gente no carro e tal, você não pode... Você não pode dar um acelero, tá com a sogra, tá ligado? Vocês estão vendo aí como que foi o escape? Vocês estão viajando comigo praticamente. Esse aí é o barulho do escape, mano. Olha que quinta nervosa. Isso é louco. Quintinha fudida. Quintinha foda. Empurra toda hora também. Quintinha foda. Falei pra vocês, mano. É só ver aqui. Eu vou postar esse vídeo mesmo assim, né? Porque eu não sou besta. Mas é só ver. Tentar encontrar alguém que não acha ninguém, ninguém, mano. Cara, indo cruza um carro brabo pra tentar ir atrás do cara, tá ligado? Olha o cara fazendo merda. Ó, tipo assim, ó. Relando um pezinho de manteiga no acelerador. Cara, ele fica a 160 por hora. Você tá louco. É muito gostoso esse carro. Esse aí não vai querer andar também. Não é a proposta do carro. O cara não quer nem saber, fio. Esses espirros é da hora. Cara, só caminhão. Só caminhão na estrada. Cadê os carros daqui? Cadê os carros? Cadê os carros daqui? Cadê os carros. Ó, passou um cruze ali Foda como que faz pra dar um balão aqui No meio de uma estrada dessa Foda-se 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 Será que ele vai querer acelerar, hein? Foda-se É, ele vazou e eu fiquei Nossa Cara fez loucura ali agora também Agora eu vou na bota dele, hein? E o cara gosta de acelerar, né? Eu vou chegar empurrando pra ver se o cara quer ir, tá ligado? Será que a cruze aguenta ou não? Tô à toa mesmo Tamo à toa mesmo, vamos dar uns aceleros, né? Tô de quarta Ah, o cruze tava todo acelerando, parou de acelerar Eita? 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 Vai chegar em coxinha, não vai ter como acelerar com esse cara? Vai, filho Achei uma brecha aí que eu quero empurrar o C Ó O cara finge demência, velho É isso que eu fico puto O cara fez um monte de ultrapassagem louca, igual aí E aí depois finge demência, né? Que não é com ele Tomar no rabo Vou ligar até um alertinha pra ele Só pra loucurar Deixa até ele acelerar primeiro Ó, o cara não quer nada com nada não Deixa o like pra nós aí, escreva aí dois vídeos por dia É, é isso aí, né? Se a gente não arrisca, não tem como Hoje coloquei a cara a tapa, vim pra estrada Mas o cara não quer acelerar Não sei o que Escreva aí, brisado É nóis, tamo junto Valeu E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau